E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Marciano, professor de redação do Solidário. E no vídeo de hoje, nós veremos estratégias de contextualização. Vocês verão em outros vídeos aí que um dos pontos importantes da nossa redação é inteirar o nosso corretor sobre o tema que vai ser discutido ali. Nós não podemos considerar que o nosso corretor teve acesso ao texto motivador. Então, a gente tem que entender que ele está pegando uma redação sobre aquele tema ali que ele nunca viu na vida. Por quê? Se eu parto do pressuposto que meu corretor sabe do que eu estou falando, eu já começo a discussão pela metade. Então, eu preciso primeiro contextualizar, apresentar o tema, a discussão, e aí começar a minha redação na parte argumentativa e gerando a nossa conclusão aí. Em outros vídeos, vocês vão ver essa estrutura toda da redação e a importância de se apresentar todas as partes do texto, sendo que uma delas é a nossa contextualização que nós veremos na aula de hoje. Mas antes de começar a falar das estratégias, como contextualizar, eu vou explicar para vocês o que é uma contextualização. Vamos imaginar assim, é muito comum na sala de aula, você que é aluno, eu que sou professor, nós vermos exemplos para facilitarem o nosso entendimento da matéria da disciplina. Então, eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Eu sou professor de português, redação, literatura, e às vezes eu vou dar aula de português e eu falo para os meus alunos, ah, já aconteceu isso com você, você foi numa entrevista de emprego, e aí você mudou a sua forma de falar, e a pessoa fala, ah, já sim, eu vou e digo, ah, sabe isso que você fez essa mudança? Se chama variação linguística. Então, eu introduzo o tema variação linguística, contextualizando com a vivência do meu aluno. Isso é uma estratégia, eu contei uma historinha, já foi numa entrevista de emprego e trocou a sua forma de falar, contei uma historinha para levar para a minha discussão, que era o tema variação da língua, né? E é isso que você vai fazer no Enem. Lá na sua redação, onde vai aparecer essa contextualização aí, essa facilitação do entendimento do texto? Ela aparece no primeiro parágrafo, ela vai ser o que a gente chama de tópico-frasal. Tópico está no topo, não é? Frasal é porque é uma frase. Então, é a primeira frase da sua introdução lá, é o momento que você contextualiza a sua redação. Você prepara o leitor para o tema, como eu já falei, parte de um ponto genérico sobre o tema. Então, na minha aula de variação linguística, quando eu conto o caso da entrevista de emprego, é um ponto muito genérico, né? Às vezes parece que nem tem a ver com o tema da aula. Mas é uma ideia bem genérica, entrevista de emprego, todo mundo faz, todo mundo sabe o que é, todo mundo já viveu. E aí eu vou e trago para o meu tema específico. E aí, como eu já falei, vai auxiliar no entendimento da redação como um todo. Olha esse exemplo aqui. São três textos que eu peguei lá no site Redação Online, né? Eu tiro vários exemplos de lá. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a contextualização ajuda a preparar o terreno para a leitura do texto. Eu trouxe três parágrafos iniciais aqui. O que está marcado em amarelo são as contextualizações. E aí vocês vão perceber qual que é o tema aí só pela contextualização. A primeira redação começa assim. Na pré-história, a procura de alimentos era uma tarefa árdua. A captura de animais nem sempre era bem sucedida. E para aumentar o sucesso na caçada, fazia-se uma espécie de ritual em que a imagem do animal era pintada representando o morto em batalha, acreditando assim que o animal real seria abatido. Está vendo que essa contextualização me traz algumas informações, algumas imagens? Ele falou lá de procura de alimentos, a relação do homem com esse alimento, que era uma tarefa difícil, então ele acabava usando algum ritual. Então, sem saber qual que é o tema, eu já entendi que a discussão vai estar relacionada à alimentação. Procura de alimentos, talvez. Mas eu sei que alimento é um ponto importante. Olha como é que a redação continua. Eu não vou ser pego de surpresa com a temática, porque eu já sei que alguma coisa é sobre alimento por causa da contextualização. Se nos tempos antigos a preocupação era com a escassez, na atualidade o problema é o excesso. Viu que eu acertei? Que acaba gerando um desperdício cada vez maior de comida. Sobre esse aspecto, convém avaliarmos as principais causas dessa problemática para o Brasil. Então, eu sei que o tema é desperdício de alimento no Brasil. Por quê? A contextualização me preparou. Porque imagina se o aluno começa falando assim, o desperdício de alimento no Brasil é um problema e deve ser combatido. Ponto. Eu vou começar a redação com um susto. Eu primeiro preciso preparar esse terreno para quem vai ler. Então, eu disse para a pessoa, olha, vou contar uma historinha aqui. Um homem da pré-história, ele tinha problema de conseguir alimento. Então, eu já estou entendendo o que a pessoa está me propondo aqui. Vamos ver o segundo exemplo ali, olha. Em um dos episódios da série Black Mirror, é apresentado uma sociedade mergulhada no status social, enfatizando que a felicidade só é alcançada vivendo o espelhamento das falsas vidas compartilhadas nas redes sociais. Você deve conhecer essa série e deve conhecer esse episódio também. Eu conheço a série e o episódio. E o que eu estou entendendo é que a pessoa está falando de busca da felicidade por meio da tecnologia. Ela falou da série Black Mirror, ela falou da sociedade que é focada no status social, que a felicidade é alcançada pelas redes sociais. Então, eu já estou entendendo que a temática é relacionada à felicidade e rede social, ou tecnologia. Paralelamente, nossa sociedade atual parece trilhar o mesmo caminho dessa ficção, com a glorificação de cotidianos fictícios e um objetivo deturpado de alcançar a felicidade por meio da aceitação nas redes sociais e cópia dos estilos de vida. Ponto. Então, eu estava certo. A pessoa vai discutir o tema relacionado à busca da felicidade por meio das redes sociais. Então, está vendo que ter a contextualização não me pegou de surpresa? Eu já entendi mais ou menos o que a pessoa ia falar? E o terceiro e último exemplo. Na série Elite, Marina, personagem principal da trama, possui o vírus HIV. E sua família usa de todos os mecanismos para esconder tal fato da sociedade. Ok. Então, a contextualização está me falando sobre HIV e o preconceito social, com os portadores do HIV. Então, a temática deve estar relacionada a alguma coisa que tenha a ver com HIV. Fora da ficção, o mundo real revela uma epidemia de casos da doença conhecida como AIDS, uma enfermidade complexa de enfrentar, ainda mais entre os idosos. Ah, então é o HIV, só que na população idosa. Então, está vendo que a pessoa saiu de um campo mais genérico, né? A série que fala da menina que tem HIV, e agora ela veio para o tema, o HIV entre os idosos. Logo, deve-se entender de qual forma os fatores sociais e governamentais contribuem para o revés. Então, percebam. A pessoa, ela me disse o tema, HIV entre os idosos. Só que ela contextualizou primeiro para mim. Olha, eu vou discutir alguma coisa que está relacionada ao HIV. E aí eu vou te preparar o terreno com a série Elite. E é isso que você tem que fazer na sua redação. Então, esses três exemplos aqui, uma alusão histórica e duas séries, não são as únicas formas de você contextualizar. Lembra que o tema da aula é estratégia de contextualização? Então, nós vamos ver como é que eu faço para contextualizar a minha redação. Só que antes, deixa eu mostrar para vocês como é que um texto que não teve uma contextualização muito boa, ele fica ruim da gente ler. Eu trouxe para vocês dois textos aqui. O primeiro é um texto redação nota mil. Está na internet, você acha facilmente do ano passado. O segundo texto é uma redação que eu peguei lá na redação online. Você vai ver que ele não está tão bom assim em relação à contextualização. Olha esse primeiro exemplo aqui, que é um texto nota mil. O filme brasileiro, o Alda Compadecida, inicia-se a partir de uma apresentação cinematográfica para a população da pequena cidade onde ocorre a trama, demonstrando assim a importância do cinema como elo entre sociedade e cultura. Olha como é que a pessoa já falou o tema todo. Importância do cinema, cinema acessível. Só na contextualização. No entanto, na realidade brasileira, a democratização do acesso a ele tem se configurado como problema a ser superado. Nesse sentido, cabe a discussão sobre a influência histórica do processo de ocupação do território brasileiro, bem como da negligência contemporânea do Estado como genitores da referida problemática. Complexa essa tese, né? Mas percebam que o Alda Compadecida me ajudou a entender qual que era o tema, a importância do cinema. O tema do Enem é acesso democrático ao cinema. Mas, pela contextualização, eu já sabia que era alguma coisa de cultura associada ao cinema. Por isso que a pessoa tirou a nota mil. Não só por isso, mas também por isso. Agora, vamos ver aqui do outro lado. A redação não tão modelo assim como a contextualização ruim. A gente já vai perceber aqui. Está vendo que os parágrafos têm tamanhos diferentes? Porque lá eu tenho uma contextualização bem feita e bem explicada. Vamos ver o problema do outro exemplo? O texto começa assim. O cinema foi uma grande invenção criada por Lumière. Observe, observação, os erros da redação vão ficar aí, tá? Não vou corrigir nada, erro de gramática não. Tipo invenção, né? Escrita de Lumière, não sei se está certo. Enfim, o que estiver errado é da redação mesmo. Eu estou interessado só na contextualização. O cinema foi uma grande invenção criada por Lumière no ano de 1895. Que pouco se era previsto que daria certo. Está vendo que a frase está mal formada, né? Então, vou deixar o erro aí. Então, a pessoa começa contextualizando com os irmãos Lumière. Não eram um só, não. Eram dois. Ok. Então, a pessoa falou do cinema, da invenção aí. Que parecia que não ia dar certo. Previsto que pouco se era previsto que daria certo. Então, o cinema surge como uma incógnita, né? Acho que não vai dar certo, não. Ok. No Brasil, entretanto, pouco se é destacado filmes brasileiros. Onde a preferência vem sendo de filmes de obras internacionais. Está vendo que a contextualização da pessoa não me ajudou muito. Ela falou de cinema, de sua invenção, e que ele não seria uma coisa positiva. Talvez não fosse boa, né? Talvez ele não desse, não surtisse o sucesso esperado. Então, está vendo que eu não estou entendendo a temática. Porque é cinema, é invenção do cinema, é o cinema que não deu certo, ou que talvez não daria certo. Essa pessoa não me falou de acesso ao cinema, do cinema como algo produtivo. Ou então, ela não fez um jogo muito bom entre a contextualização e o problema. Que o cinema, quando surgiu, surgiu como se fosse algo que não daria muito certo. Só que, na atualidade, ele é muito importante. E por isso que as pessoas têm que acessar. Então, está vendo que essa contextualização não ficou tão boa? Ela não me ajuda a entender o tema? Na verdade, ela me leva para lugares que eu não estou esperando encontrar na temática do Enem, né? Criação de cinema, o cinema não daria certo, né? Então, essa pessoa não soube contextualizar. Tanto que essa redação aqui, por outros motivos também, ela foi avaliada em 320 pontos, tá? 320 pontos, gente, é muito pouco. A gente viu que vários errinhos de gramática já apareceram aqui, né? Contextualização não ajuda, então a gente vai ver que o texto vai perdendo pontos aí. E aí você compara uma redação nota mil com uma redação 320. O texto já começa bom quando ele anota mil, tá? Ele não fica bom depois, não. Ele já começa bom. Então, vamos lá para as famosas estratégias de contextualização que eu estou falando o tempo todo e não chego, né? Contextualizar é preparar terreno. Você pode preparar o terreno de várias formas. A primeira forma que eu vou te indicar aqui são com os pensadores. Sociólogos, sociólogas, filósofos, filósofas, especialistas de alguma área aí. Qualquer pessoa que pensa e que seja reconhecida, renomada, tá? Olha como é que a pessoa começou a redação dela. Tudo aqui é texto nota mil, tá? Ela começou com o Gilbert de Menstein. Infelizmente, esse escritor, né? Ele morreu esse ano, né? Recentemente. Em sua obra Cidadãos de Papel, o cérebro escritor Gilbert de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais. Sobretudo, no que se refere à desigualdade e acesso aos benefícios normativos. Então, tá entendendo que a pessoa tá contextualizando com a ideia de que existe um direito garantido por lei, benefício normativo por norma, só que nem todo mundo acessa. Então, tá vendo que eu tô esperando uma discussão sobre direito garantido que não é acessado? Eu não vou ser pego de surpresa, porque a contextualização me falou. Vou discutir direito garantido não acessado. Que é o quê? Cinema, cultura. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Então, tá vendo que eu tava certo no meu pensamento? A pessoa me preparou o terreno, eu não entrei no texto desavisado, tá? Então, a pessoa usou um pensador. Lucas, pensador é difícil de lembrar, né? A pessoa lembrou o nome, a obra, a teoria, né? Vamos ver outros caminhos também, então? Uma coisa que com certeza você lembra. Série da Netflix, né? Filmes e livros aí. Isso é fácil. Olha como é que a pessoa contextualizou o tema do Enem do ano passado com o filme A Invenção de Hugo Cabret. No longa-metragem ganhador do Oscar, A Invenção de Hugo Cabret, narra-se o cotidiano de um jovem garoto órfão, que, apesar de viver sob precárias condições, é uma estação de trem parisiense, frequenta clandestinamente uma sala de cinema próxima ao seu lar, como uma forma de afastar-se de sua infeliz realidade. Ponto. O que a pessoa tá dizendo aqui? Sobre um filme no qual o protagonista acessa o cinema como uma forma de fugir da infelicidade. Acesso ao cinema tá sendo discutido? Tá. Então eu não tô entrando no texto de novo desavisado. Eu sei que a discussão é sobre o cinema e a sua importância. Com série, filme e livro. Aqui, gente, vocês podem usar qualquer série, qualquer filme, qualquer livro que você conheça aí. Série, filme e livro, eles são importantes e interessantes porque eles trazem exemplos, ilustram uma realidade, representam a sociedade em algum ponto, tá? Lucas, série, filme e livro? Eu não lembro muito, eu não gosto de ler, não sou de ver série. Ah, mas com certeza você tá prestando atenção na sua aula de história, não tá? Espero eu. Então você pode começar também com alusão histórica. Olha esse exemplo aqui. Os filmes, além de proverem entretenimento, têm uma função social muito importante, a de denúncia. O movimento do cinema marginal, por exemplo, ocorrido na segunda metade do século XX, tornou-se único por retratar as mais diversas desigualdades de nosso país. Olha lá o conhecimento de história, né? História, literatura, geografia, né? Essas matérias, sociologia, filosofia, essas matérias adoram recortes históricos, né? Cronologias, enfim. Então, você tem esse conhecimento facilitado aí, você consegue colocar. Tá vendo que a pessoa já falou da importância do cinema como denúncia a desigualdade social? Então ela já começou falando. Cinema é importante. Olha o tema dado aí pra gente. Outra forma de você introduzir é usando números, pesquisas, dados, porcentagens. Às vezes, no seu texto motivador tem uma pesquisa, um gráfico, alguma coisa. Quem sabe você não vai lá no texto motivador, reformula os dados, interpreta os dados, faz algumas contas de matemática e tira alguns números ali, né? Por exemplo, se eu tenho um texto motivador que fala pra mim em que 10% da população não acessa o cinema, né? 10% é 1 a cada quantas pessoas aí, né? Então, você consegue fazer uma análise dos dados, né? 10% não acessa. Quem tá acessando, então? 90%. Olha como é que eu trabalhei com o dado aí. Então, dá pra você trabalhar com a porcentagem, com o número e levar pro seu texto. Olha como é que a pessoa contextualizou. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Ok, isso é uma verdade genérica, né? Tá até no texto motivador. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site e-mail e mensagem. 83% da população brasileira não frequentam tal ambiente. Então, tá vendo aqui que essa pessoa me trouxe um dado que diz exatamente o que é o tema? Pessoas não estão acessando o cinema. O cinema não tem um acesso democrático no país. Lucas, eu tenho problema com o número, não consigo fazer as contas, não tenho essa capacidade de interpretar números e dados. Mas tem uma coisa que todo mundo consegue fazer. Definir. Quando você precisa de dar a definição de uma palavra, você não recorre a um dicionário? Pois é, às vezes você não sabe a definição da palavra, você vai no dicionário. Mas se alguém te pergunta a definição, você não consegue elaborar minimamente? Se alguém te perguntar assim, o que é democracia? O que é acesso? O que é cinema? Você não saberia definir facilmente? Pois bem, se faltar algum repertório aí para você introduzir a sua redação, contextualiza com uma definição de alguma das palavras-chave. Defina o que é acesso. Defina o que é acesso democrático. Defina o que é cinema, tá? Olha o exemplo aqui. O cinema, considerado a sétima arte, é um importante meio de difusão do conhecimento, entretenimento e cultura. Tem alguma informação aqui que você não conhece? Cinema, sétima arte, super batido. Importante, meio de difusão de conhecimento, entretenimento e cultura. É o que a gente fala o tempo todo. Essa definição aqui, qualquer um dá conta de fazer. Então, está vendo que a pessoa apresentou o tema, preparou o terreno com uma frase simples do conhecimento geral, né? O cinema é a sétima arte e é importante para difundir conhecimento, entretenimento e cultura. Então, você não precisa ir muito longe para fazer a sua contextualização. Lucas, eu não sou tão bom assim com as palavras, não. Às vezes, eu não consigo fazer uma definição. Acho que a minha definição ficou muito pobre. Mas tem uma coisa que você consegue lembrar fácil. Legislação. Por quê? Você é um cidadão brasileiro e você organiza a sua vida com base nos seus direitos e deveres constitucionais, não é? Então, a lei é importante no seu dia a dia, na sua vida. Nós temos a nossa legislação, que é muito importante. Um ponto importante da nossa legislação é a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, que ela segura muitos direitos para a população aí, principalmente no seu artigo 5º e vários outros. Então, na dúvida, cita a Constituição Cidadã, que assegura direito... Ai, Lucas, eu não lembro o artigo, eu não lembro o número... Não precisa lembrar. Constituição Cidadã, ou Constituição de 88, ela assegura vários direitos à população. Dentre eles, saúde, segurança, educação, cultura, lazer. Então, grava isso aí. Olha como é que a pessoa usou a legislação aí. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 88, em seu artigo 215, garantirá acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Olha o tema dado aí. O cinema não é acessível no Brasil para todo mundo. E a Constituição assegura o acesso. Usei a legislação a meu favor. Então, a gente vai ver que não precisa ir muito longe. Lucas, também não vou lembrar da Constituição, não vou lembrar disso. Mas notícia, reportagem, fatos do dia a dia, você acessa. Você vê no jornal o tempo todo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, não é? Então, esses fatos você lembra. Você também consegue contextualizar a sua redação com fatos. Olha lá. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo. E, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico. Prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. No ano que o Enem trabalhou esse tema, no passado, a gente não falava de outros filmes a não ser Coringa, Vingadores, Bacurau. Então, essa informação circulava. Olha como é que o cinema é tão importante que ele gera até discussão. Estava todo mundo no cinema ver Vingadores, Coringa e Bacurau. Se eu não me engano, Vingadores está até entre o top 3, sei lá, de filmes mais assistidos da história, não é? Então, são informações que circulam. A pessoa usou essa informação no texto dela. Você não precisa ir muito longe para achar informação, ideia para contextualizar o seu texto. O ponto principal dessa aula é a necessidade de você preparar o terreno para o seu leitor corretor. Se tiver ficado alguma dúvida, se houver comentário, sugestão, observação, deixa nos comentários do vídeo. E como a gente não pode perder a oportunidade, né? Segue a gente lá nas redes sociais, arroba solidarie pré-vestibular. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. Divulga a gente, marca a gente, indica para os amigos, colegas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e grande abraço! E, para a próxima e grande abraço!